Eita, preparar o almoço aqui, ainda bem que ele deixou o menu, deixou o fogo aceso, ó, vou botar mais uma lenha Eita, oliva, oliva, oliva E aí rapaz? Cuidado aí para derrubar a comida, meu pai. E aí eu toco no agente. Rapaz, está desastrado, hein meu filho? Estupei ali. E aí, está pronto? Acabou, hein? Vai no jeito aí. Bota mais lenha aí, moço. Não, esse fogo está muito baixo. Rapaz, isso aqui deu duro, ó. Rapaz, moço. Rapaz, que eu falei que está desastrado, moço. Rapaz, carolha. Rapaz, eu nem... E agora eu comeu quebra? Eu pensei que eu estava longe da panela, moço. É desastrado demais, rapaz. Deu a dificuldade de aproveitar, moço. Que derramou tudo. Tá bom, ó. Boa. Jamal, tá bom. Agora eu comeu cara 행복 death. Vai no dia 10 minutos da noite. Tá bom. dyized? Houston. Vitória às tesoro.